O que é esse aí mano? Esse carro aí é nosso meu xará Oxê, como assim? Não pegou lá no hospital, não foi? Como assim? Esse carro de vocês? Esse carro é do jovem aqui Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Olha aí Meu Deus, você pegou esse carro da onde meu? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Desce do carro aí mano Socorro Ai meu Deus Cadê o Batman? Quer que eu drogo o rádio de vocês dois ou vocês vão parar o carro? Não tem nada a ver filho Meu Deus do céu O que é que você fez cara? Já levanta a mão Já levanta a mão Vai caralho Levanta e vai com o mato Meu Deus do céu